e fala galera beleza bom dia dessa vez estamos aqui mais um vídeo dessa vez um vídeo de grand turismo 2 modo arcade jogando no difícil no modo hard o porquê é assim eu descobri agradecer o meu amigo mateus amigo inscrito mateus que aqui no modo single play do modo arcade é sem se for vir aqui no difícil a gente tem apenas quatro opções de usar carros da nossa garagem carros recomendados na classe c que são carros de cidade carros de alta performance classe b e carros esporte se a classe a se eu terminar todas as corridas do modo hard correndo tanto no sentido normal quanto reverso das pistas eu desbloqueio a classe s ou seja meio que assim a super licença desse jogo eu tenho poucos carros ainda então vou pegar aqui o meu type r que é um carro que acho que que vocês vão ver muito aqui ainda essa pista já fiz mas não tá registrado aqui tá aqui ó já desbloquei o sentido reverso agora tem high speed ring que por enquanto não tem a não pera é high speed ring que não tem por enquanto o sim tem mais não tá habilitado ainda nós temos que desbloquear o sentido reverso de high speed ring que lhe irá para isso tá na mão não tá normal eu não estou pronto esse ó que bonita eu vou tirar eu vou usar esse cb como o tambi Esse é o Type R bonito Sempre vem o Mustang Cobra, sempre Assim, o Mustang Cobra e o GTR são os mais fortes, tá? Tem potência na casa dos 320 cavalos Aí você vai falar, ah, mas o GTR tem 280 Aqui o GTR é 84 Tem 323 cavalos Ou seja, pode-se dizer que esse é um Nur Edition Que é o mais forte Eu não sei, comenta aí abaixo Se você entende mais a respeito sobre GTR Eu só sei de uma coisa Que meu aspirado vai buscar aqueles grandes ali E vai deixar alguém pra trás São 4 voltas, talvez demore Bem que é a Speed Ring, né? Opa! Opa, abrirei aqui Beleza, já passei, ó É pra ser um Legacy Turbo Um Mustang de 300 cavalos Um GTR Biturbo E mais um também, mas não me recordo Ficou um Lotus Elise pra trás Aí o Elise É, o Elise a gente manda um abraço Comenta aí nos comentários Aí abaixo nos comentários Um abraço, Elise Um abraço, Lotus Elise Comenta aí Quem for ver esse vídeo vai entender nada Só quem for ver até o final Vamos lá E o B16 aqui Roncando, ó Girando alto Mustang, GTR e o Ai meu Deus Mustang, GTR e o Legacy vindo aí, ó Aqui é bobeira Ficou ali pra trás Mustang passou GTR ali Vamos buscar Os amigos pra fazer a curva Aí Me distrair demais Ele andando pra trás Aí Opa Chama no Drift Tração de avelha Mano, a reduzida Eu já comentei isso Inúmeras vezes com vocês Mas assim A reduzida E a retomada Do Type R É uma coisa muito louca Se você nunca Correu com o Type R No Gran Turismo 2 Recomendo, tá Custa Dezenove mil E assim Custo-benefício, tá Que é o motor 1.6 De quase 200 cavalos Você não vai se arrepender Agora a galera Tá um pouquinho Mais próxima Ô Mustang ali Reconheci Mano, a reduzida Desse carro Eu não canso De falar isso Esse carro aqui Tem pista Esse carro correndo O Type R Correndo com ele Em Midfield E você chega Na boca da curva E reduz Pra segunda Nossa É muito louco Mano, escutar ele reduzindo Vamos lá Vamos ver quem tá próximo Nossa, o Elise Tá na frente Do 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 Legacy E o Mustang Tá vindo E o GTR Tá vindo também Na reta Eles tem mais motor Mas Como eu tô bem na frente Eu sou bom de curva Aí é nóis, né A larga Chegaram Meu Deus do céu Vamos lembrar Que assim Os carros Que estão atrás Tem De 250 A 330 Cavalos Tá Eu estou com Um carro Aspirado Motor 1.6 16 válvulas Originalmente 180 cavalos Esse carro aqui Está com 270 Então, né Originalmente Esse Type R Não daria conta Mas Com a potência Que está E com as configurações Que eu fiz Sim Ele consegue Andar na frente De muito carro Com 300 cavalos A prova disso É que eu deixei Um Mustang SVT Cobre Para trás Um GTR Um Subaru Legacy Um Lotus Elise Mas Tadinho Ficou lá no fundo E cruza a linha de chegada E eu deixei Para trás Um Lancer Evolution Nossa Nem vi Que tinha um Lancer Na corrida Tinha um Evo 6 GSR Dá uma ligada Para quem não sabe Evo 6 GSR Ainda mais Essa versão GSR É a versão Mais pá do carro Tá Não basta ser Evolution Tem que ser GSR O Elise O Elise Me surpreendeu Ficou na frente Do Skyline Do Mustang Do Legacy O Legacy GT Se não me engano É o 2.0 Turbo O 2.5 Não vou recordar O Mustang O SUVT Cobra O SUVT Cobra De 1999 Ele aqui no jogo Tem 320 cv Motor V8 5.0 O GTR aqui tem 323 cv Então assim Eu com um carro 1.6 De 270 cv Deixei Muita gente grande Ou até mesmo Não tão grande Assim Para trás Tinha um Lancer Correndo Cadê o Lancer Eu nem vi O Lancer Na largada Ah nossa O Lancer Estava onde Nossa O Lancer Estava bem Do meu lado Do meu lado Estava Ah não O Lancer Estava Nossa Enfim Ficou muita gente Esse Lancer É bom O Evo 3 Não é Que ela Brastemp Mas esse Evo Ah Eu fiz Umas configurações Na Qualidade gráfica Do jogo Comenta aí O que você achou Eu acho Que é nítido Que vocês estão vendo Que o jogo Está Vamos dizer Menos borrado Você notou Essa diferença Na qualidade gráfica Aí comenta E deixa um abraço Para o lado Celise Quer dizer Pelo menos Ele não fez Tão feio assim Quanto eu achava Mas é isso Esse é o vídeo Por aqui Não mais é isso Para vocês tenham gostado Valeu Falou